Certa vez eu fazendo live, orando pela internet, uma moça me ligou e ela precisava de libertação E eu não sou de orar por libertação por telefone, é algo muito sério Se é sério como assim? Por quê? Porque daqui a pouco a filha dela tava dando um jeito de me ligar Pra falar, olha, minha mãe tá aqui no banheiro vomitando Eu falei, Senhor, mas amei, via teus anjos lá E o tempo foi passando e aquela mulher retornou o contato comigo, hoje nós somos amigas, eu estive na casa dela em São Paulo E ela um dia me falou assim, Esther, tá aqui o meu caderno, todas as lives, eu anotei A palavra eu escrevi, as orações que você me mandava repetir, eu anotei Esther, eu tô estudando, eu tô orando E eu comecei a ver o desejo dela, sabe por quê? Muitos querem unção Muitos querem pregar Muitos querem evangelizar Só que não é simplesmente querer Quando Elias foi até Eliseu Ele estava trabalhando Mas ele nem questionou, nem perguntou Ele tinha a sua vida Mas ele deixou tudo Pra andar e viver a vontade do Senhor Simplesmente querer Todo mundo quer Mas se entregar É outra história Eu quero perguntar Quantos estão dispostos A se entregar A viver um chamado de Deus Em sua vida A viver experiências Da unção a qual o Senhor quer revelar Sobre você Já teve gente que falou assim, Esther Esther, não sei Eu prego Eu estudo Mas não tem mover nenhum Não tem nada Esther O que eu faço pra ser batizada com o Espírito Santo? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que fazer? Sabe qual é a forma que Deus Entra pra agir na nossa vida? É quando ele de fato Ele encontra um coração Porque Às vezes Nós só estamos falando da boca pra fora É por isso que ele esquadrinha o seu coração É por isso que ele sonda o teu coração Porque lá ele vai encontrar Alguém que realmente quer Ou não Alguém que realmente anseia ou não Chega de fazer voto e não cumprir Chega de fazer propósito final de ano E no outro ano ser a mesma coisa Chega de vir pro culto marcar presença E voltar da mesma maneira Chega de querer impressionar alguém Chamar a atenção de alguém É tempo de chamar a atenção do Mestre É tempo de tocar na orla do Mestre É tempo de rebiar e decanta De dizer Senhor Eu tô segurando o anjo E eu não vou deixar esse anjo Senhor Abadarabai Decanta A minha história vai mudar O meu ministério vai mudar A minha casa vai mudar Por quê? Porque eu tenho convicção que o Senhor é Eu tenho convicção que o Senhor já preparou Eu tenho convicção que o Senhor me levantou Senhor Quando eu for eu vou e vou fazer Quando eu falar eu vou cumprir Rebada calabai Decanta Quando eu entrar na Tua presença É pra glorificar o Teu nome É pra exaltar o Teu nome Rimini caia Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda tem vida aí